Nessa quinta-feira tivemos um amistoso contra o Artesup do Rio de Janeiro, aqui no CT da base. Confere aí como foi. O amistoso é importante para a gente avaliar todo o conteúdo que a gente tem inserido na equipe, no contexto coletivo e individual, no desenvolvimento dos atletas ao longo da formação. Então, tanto os amistosos quanto as competições dessa temporada vão ser importantes para o desenvolvimento, para a comissão do Sub-17, que está junto com a gente do Sub-16, estarem conhecendo, analisando os nossos jogos, os atletas que em algum momento da temporada podem suprir as necessidades do Sub-17. Uma temporada longa e que em muitos momentos, como já tem sido alguns atletas aproveitados, outros também estão no radar do Sub-17 para, dentro da necessidade, estar competindo e disputando os jogos pela categoria de cima, o Sub-17 no caso. Obrigado. Obrigado.